Olá! Hoje é quinta-feira, dia 27 de outubro. Eu sou Dília Roriz e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Mauro. Ares, ainda em ritmo de lua nova, encara as mudanças que precisarão ser feitas para elevar seus padrões e acertar rumos na carreira. Decisões sobre o futuro continuarão em andamento. Comece um curso, estude e assuma a vocação. Este será um bom momento para criar estratégias e ampliar contratos. Você poderá se desligar de um novo grupo e ingressar em outro. Mantenha a privacidade na vinta íntima. Touro. Uma virada no projeto de vida poderá alterar planos e proporcionar crescimento financeiro. Firme um contrato de trabalho, o dia trará resultados positivos e novas perspectivas para o futuro. Parcerias estarão em destaque. Empatia, alinhamento, gestos carinhosos e harmonia firmarão novas relações. Aposte, só que pode dar certo no amor. Ética, honestidade e confiança virão em primeiro lugar. Gêmeos. Exerça seus talentos. Ideias brilhantes, poder de persuasão e comunicação clara marcarão sua presença nos eventos e interações de hoje. Olhe para o futuro e impulsione a carreira com uma missão especial. Você encontrará caminhos abertos para aprovar projetos e fortalecer sua posição. A saúde pedirá mais atenção. Discipline hábitos, cuide do corpo e promova maior bem-estar. Câncer. Viajar abrirá portas no amor. Aproveite para criar planos, escolher um lugar inspirador e garantir momentos encantadores perto da natureza ao lado de quem você ama ou dê chances a novas relações num ambiente diferente. O dia trará boas ideias, convites e animação com novos projetos pessoais. Brilho, entusiasmo e criatividade não faltaram hoje. Novos começos e sucesso pela frente. Leão. Lembranças e antigas histórias voltaram à memória carregadas de emoção. Notícias de longe baterão forte no coração. Reúna a família, resgate relações do passado e aperte os laços afetivos. Algumas inseguranças poderão vir à tona. Valorize seu percurso e origens. Este será um bom momento para fortalecer a autoestima, apostar nos sonhos e promover mudanças positivas no estilo de vida. Virgem. Inovação será a chave do sucesso. Estude e aprenda linguagens diferentes e se atualize. O clima será agitado nas comunicações de trabalho. Brilhe e surpreenda nas reuniões, entrevistas e apresentações de ideias. Negociações e acordos terão bom andamento e poderão apressar mudanças e decisões de vida. Fique de olho nas notícias. O dia trará informações reveladoras. Libra. Assuntos financeiros cobrarão soluções mais efetivas. Determine prioridades, enxugue despesas e evite compulsões consumistas. O momento pedirá melhor a administração dos recursos e objetivos bem definidos. O cenário será positivo para os estudos, viagens, conexões internacionais ou com mestres e autoridades. Amplie relações, alargue horizonte e dê uma virada na sorte. Escorpião. Renove conceitos e comece novo ciclo de vida. Palavras têm poder de aproximar ou de afastar pessoas. Organize ideias e imprima um tom mais leve nas comunicações. Mudanças na maneira de se comunicar abrirão portas no trabalho e na vida pessoal. Assuntos de família ou de moradia ganharão uma perspectiva mais ampla. Decisões de vida incluirão saúde e autocuidado. Cumplicidade no amor. Sagitário. Chegou a época do ano de finalizações e de fechamento de ciclo. O chamado inferno astral, que corresponde ao período de um mês antes do aniversário, cobrará mais interiorização e sintonia com os sentimentos. Aproveite para desacelerar, fazer um balanço dos últimos tempos e expandir a consciência. Conte com suporte de amizades da equipe e do par nesta fase e diminua pressões. Capricórnio. Surpresas gostosas e imprevistos agitarão o clima. O dia trará convites de amigos e encontros estimulantes. Pressões financeiras pedirão planejamento do orçamento e decisões de investimento. Perspectivas se tornaram mais positivas na área profissional. Você poderá firmar um contrato de trabalho ou iniciar um empreendimento e garantir a estabilidade. Atividade física melhorará o humor. Aquário. Caminhos para o futuro e evolução na carreira estarão iluminados. Planeje os próximos passos e conte com o sucesso dos empreendimentos. O dia trará popularidade e projeção. Brilhe nos eventos profissionais e aumente a exposição e firme alianças poderosas. Planos de longo prazo ficarão definidos. Aprove um projeto, decida uma viagem ou revista nos estudos. Poder pessoal em alta. Peixes. Soluções inesperadas darão um andamento positivo num assunto jurídico ou num empreendimento do seu interesse. O dia trará boas notícias, surpresas e novidades que poderão abrir seus caminhos e aumentar a confiança no futuro. Você poderá finalizar uma atividade e iniciar outra imediatamente. A sorte andará ao seu lado. Aproveite oportunidades que poderão aparecer por acaso. Prestígio em alta. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.